Bom, ontem tivemos aqui no Rio, lá na Faculdade L. Alonso, no IGEC, voltado para a área de Marketing e Comunicação Corporativa, pós MBAs, o lançamento da versão 3.13 do meu livro, do meu novo livro, Curadoria Digital, Novo Modelo de Administração para o Sapiens 3.0. Fizemos uma palestra em que eu apresentei, já é a segunda ou terceira palestra que eu apresentei o livro, quer dizer, já depois dessa maratona que foi a construção do livro, com todos os conceitos, com toda a nova pegada em relação a essa discussão. Então, vou convidar vocês para ouvir a palestra que vem na sequência. Se você tiver interesse em comprar o livro, o link está aqui embaixo, você tem a opção de comprar o livro impresso, você tem a opção de comprar o livro em PDF e você tem esses dois livros, o livro Curadoria Digital e o livro Beta. E você também tem a possibilidade de comprar o Alpha, que é o livro que eu estou iniciando, que está já numa fase já, digamos, avançada, já está numa discussão, que é o Tecnopolítica, que eu, nesse livro aqui, faço um esboço da discussão sobre Tecnopolítica, como se fosse um alien dentro do outro livro, e agora a gente está migrando aquele bloquinho que estava nesse livro aqui para o outro. Então, a gente vai ter uma discussão sobre Tecnopolítica, que está, e aí nesse início, quando ele está em Alpha, o preço está bem mais barato, você compra o PDF mais barato e vai acompanhando a evolução do livro, até chegar na sua versão Beta, que é quando a gente já está com ele mais consolidado. Bom, é isso aí. É a intenção da ronda, né? Uma coisa assim... A máquina a vapor, na verdade, a gente está num momento de transformação da sociedade, fruto dessa grande revolução que a gente ainda está aprendendo, patiando, né? Na verdade, ainda é tudo muito... Existem muito mais perguntas do que respostas referentes a esse mundo de hoje que a gente está vivendo. obrigado professor fica à vontade como se diz a bola está com você é bom primeiro agradecer o pessoal que que veio a idéia a gente fez essa parceria no primeiro lançamento a gente vai ter tem o marcos aqui a luciana fazem parte de outro mba ea gente também vai fazer um lançamento lá com os ex-alunos o pessoal que acompanha os alunos tem muitos ex-alunos que acompanham as idéias a gente vai evoluindo e tal e esse livro que eu estou lançando agora é o terceiro livro impresso digamos assim já tem alguns outros livros e aí eu queria situar um pouco é o que é esse livro que tem diferente dos outros livros e que ele significa e que os outros significaram o primeiro eu escrevi com marcos cavalcanti está aqui é um livro chamado conhecimento em rede é um livro lançado pela editora campos a gente lançou esse livro em 2006 foi o primeiro livro que falou de web 2.0 no brasil foi um livro que iniciou uma discussão que é uma discussão que ainda está premente que é uma discussão ea pergunta que as empresas se fazem que a gente estava tentando e lá o curso é mais voltado para gestão que a gestão de conhecimento e agora a vida então assim como é que as empresas vão essa que é a pergunta né como é que as empresas é podem utilizar esse modelo de colaboração que a gente vê no facebook por exemplo no youtube é no uber como é que as empresas podem utilizar isso dentro das empresas a gente partiu daí então naquele livro de 2006 nós tínhamos um cenário esse cenário é um cenário que a gente já trabalhava com a idéia de analisar mudanças de mídia ao longo da história vou falar um pouco sobre isso e uma metodologia nessa nesse livro de 2006 a nossa metodologia que a gente propunha para as empresas que a idéia sempre são livros que tem os livros que eu tenho feito e eu fiz com o marco também o primeiro cenário e o segundo o que a empresa tem que fazer então é mais ou menos essa linha beleza aí fizemos essa duplicidade e a proposta das empresas é ó vamos entrar em um setor específico da empresa aquele setor específico da empresa dentro da empresa a gente vai criar um ambiente de colaboração de participação de conhecimento em rede e aquilo vai ser tão legal vai ser tão bacana as empresas vão adorar tanto essa colaboração que toda empresa vai ficar assim maravilhada e todo mundo vai usar a colaboração da empresa porque eles vão ver que aquilo ali é duplo é sabe uma coisa assim incrível e aí fomos fazer isso e eu participei de vários projetos em várias empresas e objetivamente em 2010 depois de quatro anos tentando eu tinha uma certa crise profissional porque não funcionou essa metodologia não funcionou não funcionou as empresas olhavam ali como se a gente chegasse ali com as formigas ah vamos fazer colaboração todo mundo participando aí o tamanduá vinha e fala assim hum essas formigas querem colaborar não sei o que e aí tu deixava as formigas não sei alguém viu e aí sumiu as formigas então não rolava a participação não aconteceu a participação e a pergunta então voltou por que que não participam por que que as empresas não podem usar essa participação por que que elas não podem ter um modelo parecido com o uber por que que elas não podem ser parecidas com o youtube então 2010 é mais ou menos o tempo que eu estava terminando o meu doutorado na federal fluminense e aí eu comecei a entrar em outra linha de raciocínio será que as empresas esse modelo das empresas vai sobreviver no futuro será que a gente não está tentando criar uma coisa nova em algo que não existe mais a possibilidade de criar essa coisa nova então e aí a princípio essa intuição é interessante mas aí você tem que chegar e dizer o seguinte mas como é que isso é possível é possível a gente dizer por exemplo que uma empresa que está estruturada 100 200 anos de uma determinada maneira ela não vai mais sobreviver a partir dessa dessa mudança que a gente está passando como é que a gente explica isso qual é a explicação lógica por uma coisa dessa acontecer aí eu escrevi meu livro em 2013 que foi o livro azul chamado gestão 3.0 nesse livro de 2013 eu iniciei um caminho que esse livro agora eu consolido que foi o seguinte é as empresas não vão sobreviver eu assumo isso e como alternativa para que as empresas possam continuar fazendo negócio eu sugeriria a criação de um laboratório externo nas organizações então o livro já o livro amarelo era vão sobreviver vamos fazer um projeto interno de colaboração no livro azul não vão sobreviver precisamos fazer um laboratório externo para experimentar o que eu chamei na época de gestão 3.0 então o livro azul era isso vamos criar um laboratório fora não há possibilidade de criar dentro esse laboratório fora é um modelo de gestão que vai ser feito novo e que esse laboratório vai criar determinadas vai criar empresas novas startups e essas empresas matam a empresa atual então eu decretei que não há possibilidade e eu continuo achando isso não há possibilidade das organizações atuais continuarem no futuro e eu depois vou explicar porquê e é esse livro esse livro que eu estou aqui hoje é um livro que eu consigo de uma maneira muito mais consistente explicar porquê porque o outro livro dizia mas a pessoa olhava e falava assim é mas ainda está faltando alguma coisa para explicar e esse livro esse novo livro é um livro que está muito mais consistente no porquê que a coisa vai acontecer então 2013 foi isso aí eu fui contratado pela prefeitura do Rio passei três anos capacitando o pessoal da IPLAN e nós fizemos a experiência minha primeira experiência real de criar um laboratório externo desde o primeiro dia lá em plan eu disse a IPLAN precisa criar o que eles brincavam lá de planinha uma outra empresa então eu vou dar um exemplo muito claro concreto dessa experiência da IPLAN para mostrar para vocês que porque que não vai funcionar mais esse modelo das organizações porque que a gente vai caminhar para um mundo muito parecido com o Uber porque que a gente vai mudar radicalmente a política inclusive nesse livro tem um brinde que eu fiz aqui um tem um livro que eu estou trabalhando que chama Tecnopolítica 3.0 na verdade foi Tecnopolítica Digital então aqui dentro tem um primeiro esboço desse novo livro já que eu botei para fazer uma experiência de discussão por que que eu acho que então a coisa não vai então essa é a experiência da IPLAN então qual foi a experiência lá vamos pegar o caso caso bem concreto bem real o Rio de Janeiro hoje nossa cidade tem 7 mil ônibus 40 fiscais 7 mil ônibus 40 fiscais a pergunta que um prefeito pode se fazer é o seguinte como é que eu melhoro a fiscalização desses 7 mil ônibus então a primeira pergunta natural que as pessoas vão fazer é o seguinte vamos botar mais fiscais aí você começa a contratar mais fiscais e dá no que está dando no Estado você não tem dinheiro para pagar nem o cara que é aposentado nem o cara que está na ativa tem que parcelar porque não adianta você ir aumentando o número de funcionários porque tem que ter receita para pagar as pessoas então como é que você resolve um problema de 7 mil ônibus com 40 fiscais essa pergunta essa resposta tem a ver com todo esse estudo que a gente está fazendo então qual foi a primeira percepção mais importante e isso não tem a ver comigo tem a ver com o Pierre Lévy que foi o cara que eu quando comecei a trabalhar eu percebi que ele era o cara que seria uma espécie assim de padrinho intelectual eu acho que é bom ter um padrinho intelectual porque te ajuda a avançar demais Pierre Lévy ele dá uma dica e eu acho que esse é o principal desafio quando a gente está falando de estratégia e aqui o curso é estratégico o grande erro que a gente está cometendo quando a gente quer pensar a internet é que a gente está pensando a internet e no início desse livro eu falo um pouco sobre isso a gente está pensando a internet dentro de uma camada micro-histórica o que é uma camada micro-história eu tenho uma causa e uma consequência muito próxima uma da outra isso a micro-história estuda então eu vou estudar os anos PT então vai começar em 1979 vai terminar agora vai espero que termine agora então vai analisar ali 20 anos 25 tá beleza vai analisar há pouco tempo então é micro-história problema da internet a internet não é um fenômeno micro-histórico a internet ela é um fenômeno macro-histórico por quê? porque ela tem uma causa que vem de cinco séculos atrás mais ou menos onde se inicia um processo e algumas coisas que estão acontecendo hoje é o final de um ciclo em algum momento de cinco séculos e de alguma forma alguma coisa está se terminando um ciclo que começou lá atrás quando a gente começou a falar então se você não olha para esse período longo milênios, séculos e vai analisar rupturas de mídias no passado você não consegue entender determinadas coisas que estão acontecendo porque são coisas que acontecem quando acontece esse tipo de fenômeno que é raro na história do ser humano então aconteceu com a chegada da oralidade aconteceu com a chegada da escrita aconteceu com a chegada da escrita impressa mídias eletrônicas de massa e agora com a internet então são coisas muito pontuais e a gente está vivendo um fenômeno que é muito raro que acontece então quando a gente olha para esse fenômeno o que que a gente olha? a gente fica olhando essas manifestações de 2013 vamos olhar as manifestações da direta já vamos olhar as manifestações da da amnistia vamos ver o Fora Collor por que que é igual? o que que não é igual? a pessoa está trabalhando na micro história as manifestações de 2013 elas são parecidas com os movimentos religiosos que aconteceram pós idade média com a reforma protestante é muito mais perto elas são muito mais parecidas com a reforma protestante do Lutero que acontece em 1520 do que com a direta já por que? porque eu saio de um período medieval concentrador de mídia que era a escrita manuscrita e entro para um período de descentralização de mídia com a chegada da escrita impressa então é assim o que que acontece numa sociedade que é fortemente controlada as ideias são controladas como a gente está saindo agora dos meios de comunicação de massa e de repente de uma hora para outra você tem uma mídia que faz uma reintermediação radical o que que acontece na sociedade quando isso quando um fenômeno desse aparece então a primeira coisa que eu tento abordar no livro e isso está claro agora nesse livro é porque fica fácil de explicar por que as pessoas não entendem o que está acontecendo é porque as pessoas estão usando a camada histórica equivocada ou ela vai para a macro história ou ela começa a se perder beleza então vamos para a macro história então o que eu vou falar aqui para vocês é um estudioso de mudanças de mídia na macro história essa é minha experiência de estudo e aí quando você começa a falar da macro história e você começa a falar de antropologia você começa a falar do sapiens o sapiens que começa a falar o sapiens que começa a escrever o sapiens que começa a disseminar ideias através da escrita manuscrito então você já começa a ver o ser humano mais do alto e aí tem uma coisa que é o início do livro que é a parte filosófica do livro nós temos um uma visão do ser humano e aí eu começo a trabalhar com determinados mitos e eu vou trabalhar isso na filosofia que é o seguinte é como se fosse assim a filosofia é o supremo tribunal federal das ideias tudo que você começar a ver que não está funcionando você tem que subir para a filosofia então existe um erro gigantesco nas ciências sociais do século passado que é assim é quase como se fosse assim ou você vai para Teresópolis ou vai para Niterói está todo mundo indo para Teresópolis e tem que ir para Niterói o ser humano é a única tecnoespécie que existe não existe outra tecnoespécie no planeta no dia que vocês virem um disco voador chegando vocês podem começar a pular de felicidade porque vocês vão encontrar uma outra tecnoespécie os aliens chegando aí vocês vão falar qual é a mudança que tem da gente dizer que a gente é uma espécie ou é uma tecnoespécie e aí tem uma coisa que a gente pensa a maneira que a gente pensa nós enquanto pessoas a gente tem que mudar isso radicalmente até para entender a mudança política por exemplo que vai acontecer porque quando a gente diz que é uma tecnoespécie olha só que coisa doida quando você começa a trabalhar na macrohistórica o que que acontece? todas as espécies animais elas tem um limite demográfico as espécies animais elas, um bando de lobo um bando de leões um bando de zebra de golfinhos tem um número específico de membros que você pode operacionalizar se passar um pouco aquele número de membros ou ela se divide os bandos se dividem ou você começa a matar ou morrer os mais velhos e os mais fracos então as outras espécies elas tem uma limitação elas tem um limite de teto demográfico o ser humano é a única espécie do planeta que não tem limite de teto demográfico nós não temos limite o que que significa isso? significa o seguinte que a nossa cultura ou a nossa tecnocultura se ela não entra em processo incremental e as vezes radical de mudança nós não conseguimos resolver as crises que estão colocadas depois de 1800 que consolidou a república e o capitalismo o ser humano saiu de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões de pessoas aí você vai começar a entender o que que é que estamos passando aqui sair de 1 para 7 bilhões de pessoas significa sair de 3 bilhões de pratos de comida todos os dias para 21 bilhões de pratos de comida todos os dias você pega 21 bilhões de pratos de comida roupa calçado ônibus transporte educação a complexidade que a gente tem no mundo hoje que a gente está falando de big data a complexidade que a gente tem no mundo hoje ela tem a ver com esse salto demográfico de 1 para 7 bilhões de pessoas então quando a gente estoura o teto demográfico o ser humano tem duas saídas para resolver esse problema então isso é uma característica do ser humano da nossa espécie nós conforme a gente vai caminhando ao longo da história nós vamos tendo que fazer mudanças na sociedade se nós não fizermos mudanças na sociedade nós entramos em crise nós não conseguimos fiscalizar 7 mil ônibus com 40 fiscais 40 fiscais foram construídos foram imaginados para fiscalizar 200 ônibus não 7 mil o que aconteceu no século passado? o século passado foi um século de alta concentração de ideias, produtos e serviços foi o surgimento de vários regimes totalitários de vários regimes de exceção de vários regimes que fecharam concentrados o capitalismo se fechou a política hoje se fechou o mercado financeiro se concentrou tudo isso é uma característica na minha avaliação de aumento demográfico incapacidade de inovação tecnocultural não havia possibilidade dessa inovação então como é que o ser humano sai dessa sinuca de bico? quando ele não consegue ter tecnologia para criar uma nova sociedade ele tende a concentrar então ele parte para a concentração então a gente está saindo de uma hiper concentração desde 1800 para cá vem aumentando a população e você vai para uma hiper concentração a única forma que o ser humano tem para ele reconstruir a sociedade é se ele consegue ter novas tecnologias que permitam a descentralização da comunicação e a partir dessa descentralização da comunicação ele vai começar a experimentar novos modelos de solução organizacionais modelos de organizações que sejam mais compatíveis com o novo ambiente complexo que a gente tem o que que eu estou dizendo? estou dizendo o seguinte que hoje nós temos um patamar demográfico e a nossa tecnocultura é... nós temos um patamar demográfico de século 21 e a nossa tecnocultura é do século 20 nós não conseguimos administrar 7 mil ônibus com 40 fiscais porque se tornou inviável nós não conseguimos resolver o problema de justiça porque se tornou inviável é muito processo para pouco juiz a gente não consegue resolver o problema do restaurante na hora do almoço e por isso que a gente fez o restaurante aquilo porque não dá para o garçom atender todo mundo correndo naqueles 10 minutos que o cara tem para comer como é que o ser humano resolve isso? ele entra num processo radical de descentralização ele deixa a pessoa comprar o ingresso ele deixa a pessoa mexer no banco ele tira o trocador do ônibus ele tira o assessorista ele começa a botar robô ele começa a colocar aplicativo para as pessoas fiscalizarem o motorista do táxi como a gente está fazendo o Uber e a gente precisa botar aplicativo e essa é a solução que a gente deu botar aplicativo em todos os passageiros para os passageiros avaliarem os ônibus, os motoristas se tem barata, se não tem barata não é mais um fiscal que vai fiscalizar é o passageiro que vai fiscalizar isso não é mais a administração da espécie que a gente tem hoje que a gente pode dizer que é a administração da espécie 2.0 isso é a gestão é a gestão sonora que termina um ciclo do ser humano essa é a avaliação e a gente está fechando uma idade cognitiva de 70 mil anos estamos fechando essa idade cognitiva em que a gente resolviu os nossos problemas por som e nós estamos indo para uma outra idade cognitiva que é o início de uma experiência humana de uso dos rastros das formigas o Uber simula um formigueiro o Waze simula um formigueiro o Airbnb simula um formigueiro o modelo das formigas não é sonoro elas se organizam através de rastros espécies muito numerosas como a nossa precisam usar o rastro para resolver os seus problemas e é isso que eu estou chamando de curadoria digital curadoria digital você não tem mais um gestor você não tem mais gerente você não tem mais diretor você não tem mais professor você tem um curador que deixa as pessoas resolver o seu problema através de plataformas digitais colaborativas em que as pessoas todas são avaliadas em cada momento em que você está usando o serviço no Uber por exemplo um motorista precisa em 5 ter 4.7 se ele não tem 4.7 ele está fora da plataforma essa é uma forma inteligente sustentável de administrar um ambiente complexo como esse do transporte individual na cidade então a proposta final e aí entra na parte da estratégia é a criação de laboratórios que eu chamei no novo livro de inovação migratória ajudar as empresas a entender que elas não terão futuro no modelo da gestão não é não é a organização que está indo para obsolescência é o que a gente chama hoje de gestão um gestor que cuida das ideias produtos e serviços nós vamos precisar de um curador que deixa as plataformas acontecer é mais barato mais eficiente só isso a essa curadoria é ela é é melhor do que a gestão você não gosta da gestão não a gestão funcionou por uma complexidade demográfica e foi esgarçada ao máximo concentrando centralizando verticalizando colocando gerente para organizar o Uber por exemplo pode ter 5 milhões de motoristas não terá nenhum gerente o gerente é o motorista que entra no táxi e faz a avaliação do motorista e o motorista é o seu próprio gerente porque ele tem que manter o táxi limpo porque ele sabe que está sendo avaliado pelo consumidor então é como se a gente tivesse pegando o gerente cortando ele espalhando ele para a sociedade e o consumidor assume um pouco da gerência e o fornecedor assume um pouco da gerência obviamente você dizer isso para uma organização o cara vai achar que você é maluco que você não... que não tem nada a ver com o que você está falando só que a realidade está mostrando em vários setores que todas as organizações antigas estão virando vagão e não são mais locomotiva a Globo já não é mais locomotiva as empresas de cerveja já não são mais locomotiva as empresas de música não são locomotiva as cooperativas de táxi não são mais locomotivas elas são vagão pegando o rebotado do que está sobrando na sociedade que ainda não está usando aplicativo então a TV Globo vai vai procurar o público da classe C da classe D a TV Globo vai procurar um público de baixo poder aquisitivo ela vai perdendo valor gradual no mercado porque ela não consegue perceber que ela teria que criar um YouTube mais ou menos que ela teria que partir para a curadoria e ela continua querendo achar que ela vai ficar fazendo a gestão o controle das ideias o controle da mídia que ela é o centro e que todo mundo vai ficar em torno dela isso é incompatível com o mundo de 7 bilhões de pessoas então para fechar o que eu quero dizer para vocês é o seguinte a gente tem que olhar para o ser humano de forma diferente a política que a gente pratica hoje é a política desse mundo que está acabando o novo modelo político não será um político fixo é um político mutante avaliado com muito mais participação em plataformas obviamente que isso exige uma mudança cultural gigantesca existe pilotos existe uma série de testes que tem que ser feitos etc. mas esse modelo que a gente tem hoje de política não vai funcionar não é uma reforma política não é ir agora para o voto distrital etc. isso não estou dizendo que não precisa fazer mas não é isso que vai realmente garantir uma mudança de qualidade no parlamento e no caso do executivo na parte de governamental você precisa sair dessa posição de controlador e passar a ser curador e obviamente isso tem uma perda de poder e tem milhares de interesses implicados no meio desse processo e é isso que aconteceu na idade média as pessoas foram resistindo e resistindo até que chegou em 1800 simbolicamente pegaram o rei que significava um determinado modelo de administração da espécie pediram para ele botar a cabeça em um determinado lugar e cortaram a cabeça do rei naquele momento que cortaram a cabeça do rei estava se terminando de maneira violenta e radical um período da história do ser humano que a gente podia ser administrado por um rei aí veio o presidente da república e os parlamentares e hoje os parlamentares não estou dizendo que agora tem que começar a cortar a cabeça deles mas os parlamentares e os serão substituídos por esse novo modelo que é o modelo na minha opinião não é melhor nem pior mas é mais compatível com o mundo de 7 bilhões de pessoas e mais compatível com o país que tem 200 milhões de habitantes que não pode ficar com o parlamento como está hoje que não representa e não vai representar nesse modelo só bom é isso obrigado o que é melhor o que é melhor o que é melhor e também não que é melhor o que é melhor isso Jamais. Nossa, não é uma grande reflexão, né? Vou passar o vídeozinho da porta e a gente começa a alterar. Som. Atrás, pode ser? Vamos lá, voltando. Abre a mente para novas possibilidades profissionais e pessoais. Desenvolvendo competências específicas para negócios, marketing e comunicação. Este é o propósito do IGEQ. Uma escola de negócios, marketing e comunicação conectada com o mercado. Que encara o autoconhecimento com suporte ao desenvolvimento pessoal e profissional. Onde o aluno é o protagonista do seu processo de aprendizagem. O IGEQ nasceu há 10 anos. Com um bom trabalho diferenciada e inovador em pós-graduação no Rio de Janeiro. Sendo a primeira pós-graduação em marketing digital do país. Tecnologia, vivência de mercado, conteúdo global, abordagem empreendedora, prática em sala de aula. Com programas dinâmicos conectados às demandas de mercado. O IGEQ já formou centenas de alunos e mais de 40 turmas. O grande aprendizado que a pós traz é a vivência do mercado dos professores para dentro da sala de aula. Porque como todos são professores que estão também no mercado. Eu acho que o mais enriquecedor é que eles tragam a cada pergunta que a gente faz. Uma resposta que o mercado oferece na verdade. Os programas e a metodologia do IGEQ estimulam o aluno a entreivir na empresa que trabalha ou em negócios próprios. Diversas empresas e projetos surgem em nossas salas de aula. Nossos professores são profissionais de sucesso na idade que atuam. E a abordagem metodológica tem como principal objetivo conseguir a teoria e prática. O IGEQ se reinventa e inova mais uma vez. Através de evolução nos cursos de MBA em Marketing e Comunicação Estratégica e MBA em Marketing Digital. Que já formaram mais de 30 turmas em parceria com a Faixa. A primeira faculdade particular de comunicação no Brasil. Com 80% de aulas presenciais e 20% online. Os cursos focam em um processo colaborativo de geração de conhecimento. Onde o alinhamento, a construção do conhecimento e a prática que são interligados. De forma que o aluno possa filmar melhores conteúdos e promover reflexões. Um dos grandes diferenciais da pós-graduação da Faixa do IGEQ é a parceria de conteúdo do mundo marketing. Nela, o aluno vai ter acesso a centenas de milhares de conteúdo do mercado. Atualizado com pesquisas, estudos, análises, casos de sucesso e entrevistas com os maiores nomes do mercado. Tudo isso em tempo real. Outro diferencial das aulas do IGEQ é o Super Case. Uma atividade de integração entre mercado e sala de aula. Executivos de uma empresa do Anticombrasil lançam um desafio real. E os alunos se reúnem em grupos para buscar soluções. No final, a empresa decide qual grupo ser o melhor e explica o motivo. Uma experiência única de aprendizagem. O Super Case foi uma experiência muito interessante. porque ele mobilizou um grupo de pessoas bem grande. E a gente tinha que dar efetivamente uma solução real para uma empresa que realmente existe. Então, ao invés de você fazer um trabalho pensando no que poderia ser, quais as respostas que esse trabalho poderia ter, você faz o trabalho e teria apresentado realmente para uma empresa que precisa dessa sua resposta. Eu acho que o Super Case é super importante, ele é vital para tentar fazer um curso para justamente virar a chave e a pessoa que ela sabe o que ela estudou e o que ela está apta a fazer dentro daquele tempo. Crescimento. Realização. Liberdade. Faça parte do IGEQ. Maricule-se já. Beleza. É muito bom, cara. É, na verdade o IGEQ também está se reinventando, né? Depois de 10 anos, virou dinossauro, né? Como as organizações tem que ser locomotivo, não pode ser vagão, né? É isso aí. E aí o IGEQ se associou ao mundo do marketing, que é um grande portal de conteúdo, né? no Brasil, cujo grupo é o CEO e o fundador, que está aqui ao meu lado, e se associou a uma empresa de marketing e learning, que realiza os cursos de pós-produção e graduação para várias universidades do Brasil, importantes universidades, que é tudo ao lado, e o IGEC ele, na verdade, renasce, está sendo reinventado para tentar se aproximar o máximo possível dessa realidade que o professor Nebo está colocando aqui. Então, após ela vai vir 20% digital, 80% online, mas o principal é a plataforma colaborativa de conteúdo que a gente quer transformar o IGEC. Então, esse é o nosso grande desafio de tentar trazer um novo modelo de educação daqui para frente. Não vai ser fácil. Bem, a gente está super aberto, obrigado. Tá, você pode ficar com esse microfone para as perguntas que tiveram? Posso? Alô? Eu quero que eu abri. Alô? Alô? Tá, tá bom. Obrigado. Alô? Posso? Eu queria começar com uma pergunta, né, Paulo? É... Nossa, eu não tenho muita coisa aqui. Eu vou falar com uma pergunta, mas eu vou falar com uma pergunta, eu vou falar com uma coisa, mas eu vou falar com uma pergunta, 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 para ser questionado, complementado e tal dentro desse processo de colaboração interna o que a gente só vai conseguir reinventar o negócio e trazer inovação para o negócio a partir do momento que a gente tem um negócio inovador e aí a colaboração interna é, talvez seja o grande propulsor dessa inovação e só vai acontecer se eu tiver um nível de engajamento muito grande dentro dos colaboradores porque você pode ter tecnologia você pode criar um laboratório e tal mas se o colaborador não estiver totalmente engajado essa colaboração não vai ter aderência então eu posso dizer que um dos pilares desse processo de colaboração interna que democratize e que mande o gerente embora seja um propósito forte da organização né um propósito que os colaboradores possam efetivamente se sentirem donos e e alinhados e aderentes a esse propósito e os motive para transcender essa formalidade gerencial que tem no nosso dia a dia faz sentido isso? isso... Oi Oi Alô? Oi Oi Ah o... essa é uma discussão que a gente já fez né que é o seguinte Adriano a palavra colaborar foi até um cara da IBM que fez uma palestra que me chamou a atenção para isso a palavra colaborar significa colaborar laborar junto então colaborar é trabalhar junto então toda empresa colabora porque toda empresa trabalha junto o que é interessante nesse processo de colaborar trabalhar junto é que o modelo que nós temos de trabalho junto hoje ele é um modelo vertical então o que que acontece e aí tem a ver aqui com o pessoal de marketing digital o cara fala assim ah eu estou precisando conversar com os meus clientes está todo mundo aí muito excitado com esse negócio de internet whatsapp vou conversar com os meus clientes né então vou montar uma empresa em vez de ser uma empresa dando facada no cliente é uma empresa focada no cliente né então a empresa muda aí você é focada no cliente aí o cliente chega pra ela e fala assim cara não estou gostando disso o cara do call center né aí o cara do call center vai falar pra ele mas não eu não estou aqui pra dizer que você não está gostando disso a empresa ela foi construída a lógica da empresa que a gente tem hoje das empresas que a gente tem hoje é o seguinte o gerente desenvolve um conceito de produto e serviço coloca no mercado e o consumidor consome e não enche o saco é assim que funciona tem algumas empresas que podem ter um pouco mais de flexibilidade mas não pode mudar isso o cara não tem espaço pra fazer determinadas mudanças porque a linha de produção dele não permite então quando o cara fala assim ah eu quero conversar com o cliente ah vou montar um twitter vou botar um facebook pra conversar com o cliente as empresas atuais não foram feitas pra conversar muito pode conversar um pouquinho mas não pode conversar muito porque o que vai acontecer o cara pede uma coisa aí tem que ir pro 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 supervisor que vai falar com o gerente que vai falar com o diretor que vai passar pro vice-presidente vai passar pro presidente que vai passar e vai descer a escala é aí quando chega pro cara e diz a resposta dele ah não dá pra fazer o que a gente você tá querendo e responde a 10 caras os outros é que nem o negócio do ônibus os outros 10 mil não dá pra fazer isso não tem uma história interessante que foi o seguinte que é dentro desse conceito vamos conversar com o pessoal aí tem uma experiência fantástica que saiu numa revista dizendo que tinha um governador do grande sul que tava inovando na América Latina na área de colaboração e de participação dos cidadãos dos eleitores então era um governador do Rio Grande do Sul que tem 10 milhões de pessoas que moram do Rio Grande do Sul que era o seguinte então ele abriu um Twitter tinha mil pessoas escadastradas no Twitter e ele recebia uma pergunta das pessoas do Twitter e uma vez por mês ele respondia uma pergunta então ele já frustrava 999 seguidores do Twitter e 900 9 milhões 999 de pessoas que não vão então qual foi a sacação? a espécie que a gente tem hoje a nossa espécie hoje é uma espécie baseada nos sons uma espécie baseada no som ela tem uma capacidade de colaboração então essa espécie baseada no som as organizações são baseadas dentro desse modelo não é que ele não é não é legal só que a nossa espécie como ela vai crescendo em tamanho ela vai passando por diferentes perfis de administração da espécie e nós estamos abandonando agora no século 21 o nosso perfil digamos mamífero a ideia de empresas que vão conversar não funciona como é que a gente resolve o problema da conversação o cara do Uber não conversa o curador do Uber ele não conversa com nenhum passageiro e com nenhum motorista ele cria um modelo de autogestão baseado em rastro galera se vira ele coloca o algoritmo dizendo o seguinte meu irmão se o cara tiver 4.7 ele está na plataforma se ele tiver 4.6 ele não está na plataforma se vira bom pegando um pouco o que a gente conversou o que me espanta muito é que a gente as empresas estão vendo tudo isso acontecer mas elas não sabem de onde vai vir o atropelo que elas vão ser atropeladas a sensação que a gente tem hoje é que a cada a cada minuto pode ser criada um Uber e acabar de vez e como você fala que as empresas elas no modelo agora vão acabar eu fico pensando se o Uber o que ele provocou eu fico imaginando se isso seria possível numa FedEx da vida por exemplo que é um business bem peculiar a gente fala isso a gente consegue generalizar isso para todas todas as empresas em todos os estendimentos ou ela é específico talvez em determinadas por quê? porque tem alguns serviços essenciais que são mais problemáveis e uma outra coisa que a gente conversou também que é a questão do rastro quando uma empresa tradicional vai lá ler curtidas compartilhamentos no Facebook no Twitter ela não consegue entender o que as pessoas estão falando então eu fico pensando assim as empresas estão perdidas elas vão ser atropeladas no próximo trem que vier como faz para ouvir uma sinaleta dizendo que está havendo um trem e ela se mexer por que a gente não consegue enxergar essa mudança as empresas não conseguem enxergar e atuar nessa mudança e começar a se mexer para ontem tem várias empresas da área de tecnologia que lançam produtos e serviços e que falam esse produto e esse serviço vai ter que ser representar 20% do meu faturamento em x anos e daqui a pouco todo 100% do meu faturamento vão ser de coisas novas que eu nunca fiz antes mas o que a gente continua vendo é que serviços em empresas tradicionais continuam fazendo coisas tradicionais se garantindo não sei em que então como que a gente faz para tentar ouvir a sinaleta do trem a sinaleira do trem para a gente não ser atropelado eu acho que é perda de valor perda de mercado eu tive na área de turismo o pessoal perdeu o valor nas empresas novas cooperativa de táxi perdeu o valor a indústria da música perdeu o valor eu acho que assim é tipo uma pergunta que você faz e é uma é uma questão em que eu aposto que a gente vai ter curadoria em tudo aí você me fala vários lugares que eu imagino curadoria como é que uma empresa de avião vai ficar dando rastro né mas mesmo na empresa de avião hoje quando você sai lá a Gol já está fazendo isso quando você sai da Gol recebe o SNS para dar avaliação na tripulação e a avaliação da tripulação segundo o Sobe nessa palestra lá que eu fui fazer uma palestra pessoal de turismo essa avaliação já define o variável da tripulação então ele já está no rastro tem uma pergunta aqui tá se for do rastro não é uma pergunta é um exemplo eu do rastro o Spotify é um serviço preciosíssimo porque eu sou o cara que adoro música e trabalho o dia inteiro ouvindo música aí eu começo a ouvir jazz daqui a pouco ele dá no descambro e o cara começa a mostrar o jazz eu começo a ouvir música clássica e daqui a pouco o cara começa a me apresentar música clássica ele está sempre sabendo o que eu estou ouvindo ele está sempre sugerindo novas coisas que eu fico puro eu não estou ouvindo esse cara entendeu isso pra mim é rastro isso pra mim é valor se o cara passar de 10 para 20 dólares eu vou pagar os 20 sabe eu nunca falei com os caras e eles só me apresentam as músicas e o cara também fica melhor é lá que você fala você fala pro programador é o programador é o programador não há não há alteração funcionada é verdade tem uma outra pergunta tem no fundo ali queria perguntar agora a gente está vivendo um momento histórico como você colocou aí desde a intenção da máquina da vida para agora que se colocou na revolução de troca de trabalho inacabado você não acha que agora a internet a velocidade das mudanças tem um pouco como o que ele falou estão exponencialmente estão crescendo muito rápido será que a gente vai ter que esperar 400 anos de novo para poder exaurir esse modelo porque como você falou já está se perdendo valor as empresas talvez tenham mudado são empresas em outros elas tem que ter outro tipo de variança você não acha que isso pode ser talvez mais rápido do que você imagina porque está indo muito rápido tem um tem um aquele nasbit que faz ele trabalha com o futuro ele diz uma coisa que eu acho bem legal ele diz o seguinte o futuro não é temporal o futuro é regional então existem áreas no mundo hoje que estão já fazendo uma série de coisas novas inovações etc e tem áreas que estão muito para trás tem tribos no Brasil que não que não tem escrita não sentiram necessidade de ter escrita é só oralidade então são é uma tribo que está ainda antes de 8 mil anos em que não se apareceu escrita então você tem essas essas diferenças então é então assim a gente talvez tenha uma diversidade maior estou quase indo para lá está mais fácil lá do que aqui então tem é quanto menos gente mais fácil é exatamente dá para né então eu acho que a coisa é mais rápida e ela vai costurando um pouco vai costurando um pouco esse esse negócio acho que quando você falava para a empresa a gente achava um maluco para você porque ele é a coisa colaborativa hoje em dia você acha que ainda é você é considerado ainda um maluco não porque o que acontece nesse caso o que que acontece o futuro vai conspirando a favor disso o futuro chegou no fato grande exatamente ele deixa de ser maluco quando o cara começa a perder receita e aí ele fala opa tem uma pergunta do senhor aqui só que você tem essa observação que o futuro chegou por causa da perda de receita é então eu acho assim eu acho que tem uma coisa assim da tem uma coisa da velocidade né e só um comentário um pouco como tem essa questão da tecnopolítica você vê o seguinte que é interessante nesse modelo agora a gente essa semana provavelmente ou bem perto disso nós vamos fazer uma mudança na presidência as pessoas olham para essas manifestações e não conseguem entender né e acham que isso que está acontecendo no Brasil é uma coisa assim que tem a ver com o PT deu muita sorte com as commodities e deu muito azar com a internet porque eles se beneficiaram das commodities e acharam que iam continuar no mesmo modelo republicano pré internet só que o Brasil não é mais o Brasil mudou profundamente há uma mudança profunda no Brasil não existe a possibilidade de você manter um determinado nível de hipocrisia com a internet sustentável a hipocrisia não é sustentável porque todo mundo sabe de tudo você está no teu whatsapp e o nego fala você não sabe o que acabou de acontecer no avião o cara quis sentar na Gol que isso já manda para 10 duas horas depois o cara já está queimado no Brasil inteiro então isso não tem a ver com o PT tem a ver com o mundo novo que vai haver e a tendência que a gente vai ter agora é o seguinte se o pessoal achar que agora o pessoal vai se acomodar que agora que tirou a Dilma vai se acomodar as pessoas vão se animar já que tirou a Dilma pode tirar qualquer um que não tem só fazer uma observação só para complementar o que tem a ver aqui na verdade é o seguinte diante desse contexto esse negócio de manipulação de mídia não existe mais porque na teoria da comunicação enfim sempre todo o embasamento de manipulação de manipulação é baseado numa teoria que realmente é uma ideia real e aí essa tradicional tradicional discurso a manipulação de mídia agora existe uma manipulação das pessoas porque as pessoas viraram mídia então as próprias pessoas quando postam alguma coisa em qualquer lugar elas viram um ver elas viram uma mídia e aí sim das pessoas com as pessoas tem uma coisa tem uma coisa interessante aí que é o seguinte quando eu comecei essa brincadeira aqui de internet eu chamava de desintermediação eu tinha fantasia ingênuo tinha fantasia que a gente estava indo para o mundo cor de rosa desintermediado e que todo mundo agora ia viver assim uma liberdade de mídia não é isso que funciona a gente vai para uma reintermediação então a gente sai de uma intermediação muito mais centralizada e vai para uma reintermediação centralizada os algoritmos definem uma série de coisas da música do que você posta do que você vê no facebook do que você trabalha na pesquisa essa é uma discussão que já está acontecendo o que você faz com esses algoritmos como é que você administra esses algoritmos o pessoal do uber está reclamando que está querendo ganhar mais o pessoal da estante virtual está reclamando já existe uma nova etapa de discussão nós não estamos indo para o mundo perfeito só que nós estamos indo para o mundo mais compatível com a atual complexidade que é melhor mais adaptado por esse ambiente do que era o passado não faz mais sentido hoje você ter um jornal nacional todo mundo fica olhando o jornal nacional você tem vários jornais nacionais que você acompanha quantas pessoas apareceram hoje que fazem a cabeça da galera descentralizadamente no youtube em vários lugares apareceram várias pessoas de um tema de controle fala Marcos essa é a minha uma das coisas que muita gente fala sabe meu pai o problema do Brasil falta um líder eu queria que você falasse um pouco sobre isso essa noção de que a gente tem o nosso problema que eu acho que tem a ver com a questão da morte da gestão que você está falando aí que é na realidade nos falta um líder que nos briga no caminho eu estou líder vamos formar a liderança tem muito nosso poder ambiente tem muito isso vamos formar o líder do século XXI como é que você vê essa história de líder isso tem a ver com tem a ver com essa coisa da liderança assim nessa história toda ela aparece muito com a chegada da escrita que antes da escrita manuscrita você não tinha essa coisa o monoteísmo é filho da escrita manuscrita você foi aumentando a demografia você precisou criar religiões monoteístas para poder criar impérios maiores de pessoas que não se identificavam com tribos e passaram a se identificar com religiões que permitiam você ampliar o território então a gente criou essas figuras messiânicas e tal salvadoras em que as pessoas se organizavam e aí aparece o conceito dos reis dos imperadores etc que a gente vem trazendo nesse processo todo então quando as pessoas falam que querem o líder a pessoa na verdade o que ela está falando é o seguinte eu quero um centro eu quero um centro que seja honesto eu quero um centro salvador que é um pouco a monarquia que é um pouco o modelo que o PT tentou implantar que é o retorno a uma certa monarquia o PT ele se diz progressista mas ele é extremamente reacionário porque ele quer voltar para a monarquia ele não aceita a república a gente já quer uma pós-república ele quer voltar para a monarquia e por causa disso aumenta porque o poder absoluto aumenta e aí você aumenta a corrupção então o que que acontece com as formigas e aí nesse livro eu criei um conceito que eu chamo de liderança contextual como é que a formiga trabalha a formiga bonitinha está caminhando aí ela vê uma comidinha aqui aí ela entra para o caminho e vê a comida quando ela volta ela deixa o rastro então naquele momento ela é uma liderança ela é uma liderança enquanto ela serve para o formigueiro no momento que acabou a comida ela deixa de ser a liderança vai ser seguidora de outro então é uma liderança muito mais contextual então Marcos por exemplo está num grupo de discussão e aí você fala uma coisa que tem a ver que você é especialista você vai falar todo mundo vai te escutar acabou o teu cinco minutos de fama o outro vai falar e as pessoas vão a partir daí por ordem de importância criando então a gente estaria deixando de certa forma de ter uma espécie assim de um deputado que fica quatro anos para ter quem seria mais interessante agora para discutir essa lei especificamente e aí então o ambiente a plataforma vai permitir que você possa identificar quais são as pessoas que ali estão dizendo alguma coisa que vale a pena então da mesma maneira que a gente deixou de ter um rei para fazer um primeiro ministro que é votado de quatro em quatro anos a gente vai diminuir o tempo esse livro aqui eu estou fazendo um pouco uma coisa nessa linha esse livro aqui é a versão que eu estou vendendo é a beta 3 1.3 aí eu botei o seguinte melhor que a última pior que a próxima né então esse livro é um livro líquido por que eu quero fazer um livro líquido porque eu quero alterando o livro conforme eu vou discutindo com as pessoas eu acho que isso tem a ver a gente precisa de mais liquidez e a sociedade que a gente tem hoje ela não permitia por um problema de ferramenta essa liquidez e a gente precisa dessa liquidez para que a gente possa ter uma sociedade mais flexível o problema hoje que a gente tem é de flexibilidade dessa liquidez que se fala e dessa liderança que muda toda hora olhando para o lado das empresas como é que a gente não corre o risco de ter empresas muito efêmeras nessas mudanças por exemplo o grupo 1 que quando lançou na bolsa explodiu e agora vale centavos ou seja modelos que são criados toda hora de acordo com essa nova configuração mas que eles são sucessíveis a cair na noite seguinte ou seja como que você faz uma organização que pode se perpetuar ou seja será que o Uber vai se perpetuar o que vier depois do Uber em outras áreas vai se perpetuar até quando ou essas mudanças vão ser cada dois anos ou seis meses a gente tem que mudar a empresa toda porque o que a gente já fazia já não dá mais já não consegue resolver mais problema nenhum essa é a minha questão quando a gente fala de empresa toda hora tem uma liderança diferente tem um cenário diferente então tem que ser diferente e uma empresa precisa de resultado se provar no longo prazo nada muito no curto prazo como é que a gente lida com essa mudança rápida toda hora pra criar coisas sustentáveis e que realmente terem impacto é aí eu acho que por exemplo você está falando do você está falando do Groupon eu vou lembrar você o Second Life mesma coisa eu quando apareceu o Second Life eu falei isso não vai pra frente o Google Glass não vai pra frente então aí vai um pouco por causa disso que eu acho que a você trabalhar com a macrohistória ela é mais consistente então quando eu digo por exemplo que a curadoria é o novo modelo de organização ela é a base do novo modelo das organizações eu digo pra você o seguinte eu não estou falando isso porque quando o cara fala vou fazer o Groupon vou fazer o Second Life aí eu preciso de gente ah legal vamos fazer cria aquele buzz e aquilo vai embora quando eu olho para uma mudança demográfica quando eu analiso por exemplo que um conjunto de problemas da sociedade hoje não tem solução e que existe um novo modelo que tem solução isso no tempo se torna muito mais consistente então eu estou falando que a curadoria quer dizer esse modelo novo na minha avaliação ele será o modelo hegemônico algo parecido com isso talvez a gente esteja num modelo muito primitivo ainda e já comecem a colocar outras coisas do tipo chip na cabeça e aí o rastro aí a gente pode começar a imitar os golfinhos o chip na cabeça mas de qualquer maneira o problema continua o mesmo a gente precisa resolver o problema da complexidade e a gente precisa resolver esse problema da complexidade aumentando a possibilidade de participação de flexibilização é para isso que o mundo está indo tem uma pergunta ali no fundo por favor por favor professor eu gostaria de saber como é que o senhor posiciona essa questão do marco civil legal nesse contexto de lei se der da proposta que o senhor ofereceu aí no que diz respeito ao marco por exemplo você estava falando o marco civil da internet você está falando da questão daquela do lado porque de alguma forma isso por mais difusa seja levada a cabo essas ideias das pessoas terem iniciativas para compor todo o contexto que o senhor aborda na direção de um serviço na direção de um mercado ou o que seja sempre vai ter alguma coisa para limitar ou enfim alguma alguma questão legal que venha a limitar dentro desse contexto o que eu acho é o seguinte pegando essa questão da legislação eu acho que essa crise do Uber é bem bem típica disso que a gente está falando todo o modelo que a gente tem por exemplo eu não falei isso mas não é possível na curadoria ter patrão empregado patrão empregado no futuro estabilidade no emprego não vai fazer sentido nenhum entendeu não vai fazer sentido não faz sentido você tudo que não tiver flexibilidade tudo que não tiver flexibilidade as pessoas vão querer mudar o problema é que quanto mais você vai aumentando o tamanho da complexidade tem duas o movimento que eu percebo macro histórico e isso tem a ver com o que eu chamo de liberalismo 3.0 de centralismo 3.0 é o seguinte a única forma que você tem de melhorar a complexidade de lidar melhor com a complexidade é dar mais poder para as pessoas decidir por que a gente sai da monarquia e vai para a república a gente precisou dar mais poder para as pessoas para lidar com a complexidade pós idade média e hoje o grande movimento político que vai haver não é porque as pessoas querem não querem não é porque não é uma corrente política é uma macro tendência da espécie a espécie está indo na direção da descentralização ela não quer mais essa centralização que está aí essa centralização que está aí não funciona mais é uma outra discussão que eu faço no final desse livro o conceito de esquerda e de direita não faz sentido nenhum e aí quando a gente fala que não faz sentido é uma coisa do século passado mas eu tenho que colocar alguma coisa no lugar para dizer que não faz sentido então na minha análise é o seguinte o que você tem no mundo são movimentos centralizadores e movimentos descentralizadores e a gente tem hoje um movimento que a gente está hoje uma macro tendência pela descentralização porque você tem mídia que você permite fazer isso e você precisa descentralizar você precisa dar poder para o cara avaliar o cara do Uber porque é assim que você consegue resolver o problema da complexidade de 5 milhões de motoristas Uber a grande questão é que a gente está no mundo de transição e na transição é difícil a gente conseguir colocar numa prateleira isso que é complexo tem mais uma pergunta aqui a última infelizmente para a gente encerrar é interessante a questão de quanto mais a gente vai evoluindo ao longo do tempo a força que a rede acaba atendendo em todo o processo econômico político e aí falando dessas dessas empresas disruptivas a gente fica pensando que no meu modelo mental eu acredito muito em três grandes pilares nesse processo primeiro que tipo de problema você resolve acho que esse é um ponto extremamente importante que experiência você gera para aquele cara e que benefício esse cara consegue capturar dentro daquele processo então eu estava falando de algumas empresas disruptivas e quando eu olho a Tesla lançando uma super bateria para você colocar na sua casa que vai ser recarregada com a energia solar para onde vai todas as grandes empresas elétricas e ao custo acessível então assim você começa a brincar em alguns segmentos que a gente acredita que são quase intocados e que no fundo você pega algumas situações que a gente às vezes não está olhando muito no detalhe e acaba virando uma estrutura muito grande dentro do segmento então eu acho que essa questão da experiência que você acaba gerando para o usuário e por benefício resolvendo aquele problema acaba sendo acho que os três principais pilares do modelo de competitivo dentro de segmentos não sei não é tão complexo assim o ser humano tem um problema basicamente sobre mulheres é isso eu tô falando eu tô falando eu tô falando de homo saque eu tô falando de homo saque não tô falando de mulher saque ah Ah, entendi A Dilma achou aqui agora Estou falando de homo, sabe? Não tem mulher sabe Então, o que acontece? Se você olhar Para a macrohistória Qual é o problema? O problema é o seguinte Você acorda de manhã e tem que comer três vezes ao dia Se não tiver três vezes ao dia Como está acontecendo hoje na Venezuela Rui a sociedade Não vai funcionar Então, não adianta você Ba, 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 ba Meu irmãozinho, tem três pratos de comida todos os dias Para as pessoas? Sim ou não? Se não tiver O problema avançou Então, essa que é a questão Então, a sociedade, todas as sociedades Hoje, amanhã, depois da manhã É o seguinte Tem que resolver o problema da complexidade Se não resolver o problema da complexidade Se começar a querer inventar a roda O que vai acontecer? Vai faltar comida E as pessoas vão começar a querer mudanças Para resolver esse problema Resolvido esse problema Aí você começa a sofisticar para outras coisas Mas se não resolver essa base Então, é isso que eu estava falando Então, o que é que eu... Para a gente fechar O que é que está acontecendo hoje na nossa sociedade? Qual é a principal crise que a gente está vivendo? Nós não temos uma tecnocultura compatível com a brincadeira que a gente fez De crescer de um para sete milhões de pessoas Agora, malandro, tem que reinventar tudo Porque se não reinventar tudo Vai... a crise não vai passar Se vira, né? Bem, pessoal Muito obrigado pela presença de todos Professores em Pôr Assim, inspirador Acho que todos saímos por aqui Daqui hoje Com uma pulga atrás da orelha E com a mão do ar no bolso E é um prazer grande O Ingec Está lançando essa Essa 41ª turma de boas Num debate como esse É muito enriquecedor Que mostra que o papel do educador É justamente construir Uma... Ajudar a construir uma sociedade melhor Enfim Da mesma forma aqui Como pais A gente quer botar Filhos que vão melhorar o mundo Como professores, educadores A gente quer ajudar As pessoas a refletirem E também a melhorar Esse mundo que a gente está aí Então a partir de agora A gente vai ter Os autógrafos aqui O professor está vendendo O livro que está pagado Enfim Se você colaborar No Face Tem um desconto Claro Bom aí mesmo Eu podia estar roubando Mas... E passar o... O professor vai Fazer as assinaturas E a gente vai passar o videozinho Do engenharia em parlamento Valeu Pessoal E a gente vai ter Anne E a gente vai fazer das barra E aí investir A gente vai tek Tchau O que é isso?